Quando criamos os nossos objetivos, baseados na razão, no merecimento e no esforço que passamos até o dia então de hoje, a gente tem que continuar na perseverança, persistência, mas sempre com o pé no chão. Então, tendo amor próprio em primeiro lugar, dignidade sempre, respeito e batalhar, porque eu tenho certeza que a gente consegue resolver. A vida é cheia de provações, obstáculos e dificuldades, e muitos desses obstáculos somos nós mesmos que criamos, sem querer, é claro, mas também sem pensar antes de agir. Tomando decisões precipitadas, acreditando e confiando em pessoas erradas, e situações criadas por nós mesmos. Mas eu tenho certeza que você consegue. Eu sou Henrique Cigano, e esse é o canal arroba Henrique Cigano Oficial. Opschau, Oriô, povo cigano, salve a sua estrela, salve Santa Saracali, salve as santas, salve a espiritualidade, orientando a todos, trazendo muita luz e muito axé para vocês. Mentalize aí. O sagrado coração de Maria, Nossa Senhora do Carmo, Santa Rita de Cássia e Santa e de Virges. Pense, mentalize, a sua orientação vem. Bora lá? Lau Vias, anjo que protege os que nasceram entre 11 e 16 de maio. Concede, boas relações com pessoas famosas, proteção contra as calúnias, a ambição e o ciúme, contra os raios e as tempestades, conhecimento de inconsciente e lembrança das vidas passadas. Invocação, conto com tua ajuda para ser o exemplo das virtudes que emanam das fontes supremas de teu rei, de meu pai. Destrói, Lau Vias, qualquer orgulho ou ciúme que me possa atordoar. Dá-me tua mão para que, do meu passado, eu recorde apenas do que é justo e do que possa ser útil a renovação da vida. Exortação. Tua jornada tem sido difícil, filho, e é justo que descanses, mas não te esqueças que a hora de acordar pode estar perto. Os construtores do tempo precisam de repouso, por isto te coloquei à sombra dos aplausos, mas não além da última árvore do caminho. Que teu sonho seja feliz e teu despertar realista. Razaías, anjo protetor dos que nasceram entre 16 e 21 de maio, concede sensibilidade artística, proteção contra indiscrições, mentiras e abusos de confiança, intuição aguçada, interpretação correta dos sonhos. Invocação. Oh, Razaías, ajuda-me a ser aquele que transmite aos meus irmãos a paz e a harmonia. Não permitas que eu me perca em paixões que debilitam, que nos momentos de solidão eu tenha forças para enfrentá-las. Exortação. Criei em ti o sonho para que pudesses contemplar a natureza, a beleza do meu mundo. Tu e eu viveremos em êxtase, cercados pela harmonia cósmica, desde que não me repudies para ir em busca de prazeres mundanos. Ensina teus irmãos a me encontrarem dentro deles. Sê o canal pelo qual descobrirão minha divina perfeição. E para você que escolheu o Sagrado Coração de Maria, vamos ver qual é a orientação que sai para você? Seguir em frente, tendo a noção do objetivo a ser alcançado, realizado, mas pensando em você e não nos outros. Tem sofrido demais por causa de tudo aquilo que tem passado, das coisas que tem abdicado na vida, pensando nos outros. Muito sofrimento, muitas desilusões, mas isso tudo faz parte do nosso crescimento, tá? E em pleno 2024 ainda tem gente que diz assim Nossa, mas eu sofri tanto, eu preciso sofrer mais ainda para crescer, para melhorar? Infelizmente a vida aqui na Terra é assim É uma aprovação todo dia É batalha, é esforço Para o nosso amadurecimento espiritual E para a nossa evolução Só que muitas vezes tudo isso Muitas vezes é culpa da gente, tá? Sem querer, mas é Decisões E dar chances E não dizer não para as pessoas Você entra num período De sorte Aproveite a sorte que vem para você Ela já esteve no seu caminho Mas até então você não pôde aproveitar e realizar as coisas Mas agora você tem essa oportunidade E essa oportunidade vem através da lealdade e fidelidade de uma pessoa Então agora você tem que usar a razão Prestando mais atenção nas pessoas e nas situações Baseada sempre na realidade, tá? E essa pessoa é uma mulher Porque ela ajuda você Ela traz para você a oportunidade de recomeçar O que que é esse recomeço? Esse recomeço Faz parte do que você precisa Para tocar a tua vida em frente Com liberdade Para tomar as escolhas E isso também tem a ver Com o lado profissional, tá? Essa pessoa Essa mulher Muito em breve Trazendo a sorte A mulher chega para você Você já conhece essa pessoa Mas faz um tempo Que não vê ela Mas isso tudo vindo através dela Te traz segurança e estabilidade, tá? Aqui, ó A carta da correspondência Significa algo que você espera tanto E isso que você espera tanto Vai precisar usar a sua sabedoria Sua inteligência Que você tem E o seu conhecimento Essa oportunidade vai exigir conhecimento de você Mas não tenha medo Porque, infelizmente O novo sempre assusta Mas essa oportunidade Vem para você Por merecimento E você é capaz Acredite em você Vida sentimental O que que tem a vida sentimental? Tem sido complicado Tem sido difícil E isso que vem para você Você tem que tomar cuidado Para não haver mais tristezas E incomodações Porque até então Não tem tido paz Não tem tido tranquilidade na vida Mas Chega de sofrimento Chega de angústias Principalmente de pessoas Que tem muita inveja E ciúmes de você Porque quando a gente tem luz Quando a gente tem carisma E simpatia A gente conquista as pessoas E quem não tem Se sente prejudicado por isso Então, a partir de agora Observe mais quem cerca você Porque você tem uma transição Saindo de uma situação Complicada, difícil E tem uma mudança Essa mudança para você Já está no teu caminho No teu destino Então Siga em frente Deixe tudo aquilo que te magoou E te deixou triste para trás Porque agora Tem coisas sendo mostradas E reveladas para você Onde isso tem a ver Com o compromisso Tá? Esse compromisso Na sua vida sentimental E na sua vida profissional Tá? São dois compromissos Aí tem gente que vai dizer Ah, mas eu quero só ajeitar Minha vida profissional Ter liberdade Financeira Ótimo Isso tem que ser em primeiro lugar Porque é isso que nos mantém Mas não esqueça Que você também merece Se dar bem no lado sentimental Entendeu, né? Aonde vem a realização E a felicidade Então, a partir de agora Você tem tudo para ter A sua estabilidade A sua estabilidade E a sua segurança E essa mudança Tem a ver com casa Com moradia E isso vem sendo mostrado Revelado para você Então, a partir de agora Tenha o seu êxito E a sua glória Porque você tem tudo Porque quando a gente Usa a emoção demais Só para pensar nos outros E ajudar os outros A gente esquece da gente Aí quando a gente Está lá no fundo do poço Aí você lembra Que ajudou um monte de gente E aquele monte de gente E não sobrou um Para dar a mão Para tirar do poço Entendeu, né? Então agora é pensar em você Porque a justiça Vai ser feita Tem sofrido demais Com traições e mentiras Mas a partir de agora Use a sabedoria Que você tem Porque você tem A liderança em você Quando eu falo liderança É você liderar a sua vida Sem precisar estar dependendo Da opinião alheia Da bondade dos outros Claro que muitas vezes A gente precisa das pessoas Isso é normal Mas ficar dependendo É chato, complicado É dolorido E é triste Mas você tem tudo Para liderar a sua vida E liderar pessoas, tá? Porque na oportunidade profissional Essa vai ser a sua função Então A partir de agora Você tem esse progresso Essa firmeza no teu caminho Então se mantenha firme E na questão saúde Foque mais na sua questão muscular e óssea, tá? Que é a parte que fica mais fragilizada A partir de agora Mas não é nada grave É só tomar cuidado Tem a figura de um homem Um dito cujo no caminho O que que tem esse homem? É através dessa pessoa também Que traz a segurança Estabilidade E melhoria financeira É uma pessoa segura Tranquila Responsável Leal e fiel Aonde traz oportunidades Ajudando você a crescer Dando liberdade para você crescer Porque até então As pessoas que tinham do lado de você Faziam com que você se anulasse Para elas crescerem e evoluírem E você ficava estagnado E estagnado Parado Mas essa pessoa Vem para ajudar você a crescer Tem no seu caminho Uma vida nova E essa vida nova O teu lado espiritual Avisa você Que faz parte completamente De um ciclo Conhecendo pessoas novas E a partir de agora Você vai observar as pessoas Porque agora Você observando as pessoas Você deixa a maldade para trás Porque a partir de agora Você tem no seu caminho A vitória E essa vitória vem Para reerguer você Para você poder viver a sua vida E se realizar Você consegue Vá, viva e seja feliz E para você Que escolheu Nossa Senhora do Carmo Vamos ver o que vem para você Preciso ser feliz Porque a minha vida É pensar nos outros É batalhar Sonhar Mas parece que para mim É tudo difícil Então agora Tem coisas sendo reveladas Para você E isso que vem para você É necessário Então pense mais em você O que vem sendo mostrado Para você É a falsidade Mentira e traição Que já tem sofrido Faz tempo Então agora Isso sendo mostrado A situação em si Você vai entender Por que tem as perdas Por que tem os roubos De energia Situações boas E oportunidades Isso tem a ver Com a figura De uma pessoa De um homem Tá Vida sentimental Tem sofrido Tem apostado E não sabe A decisão que toma Então agora É hora de você Pensar em você Na sua felicidade E realização Porque você precisa Ter a sua vida Formada Baseada na harmonia Respeito Companheirismo E parceria Porque até então Não vive Não tem isso É o que você busca Foi o que você Idealizou Mas não é o que vive Você tem A cegonha Trazendo pra você Um ciclo novo Uma vida nova A oportunidade De recomeçar E esse recomeço É cortando O que não é bom Já deu oportunidades Já fez de conta Que não sabia Que não via Que não sentia E notava nada Pra ver se a situação Mudava Mas não mudou Então agora Não adianta insistir No erro Agora você tem Colheitas pra viver Não comente Nada mais Da sua vida Pra ninguém Porque tudo isso Levou você A fraqueza Mas você Tem a sua força Aí dentro Então agora É hora De se fortalecer Colocar em prática Porque a justiça Já começa a ser feita Porque essa justiça Sendo feita Te traz a segurança E a estabilidade Que tanto buscou Mas não teve Devido ao que? A injustiça Indiferença Porque já era Pra estar tendo Muito progresso Na vida Crescendo e melhorando Mas isso foi cortado De você E agora Você tem a oportunidade A partir de agora As pessoas Vão se revelar E se mostrar Pra você Então Se reergue Emocionalmente Porque você Emocionalmente Você é muito forte E toda a inveja Todo o ciúme Dentro da sua Própria casa Da própria pessoa Porque muitos Companheiros E companheiras Têm inveja E ciúmes Do outro Aí tem gente Que vai achar difícil Impossível Não é Tem companheiro E companheira Que ele quer ser O primeiro Um ficar em casa Amparando Ajudando Em tudo Para o outro Crescer Financeiramente Profissionalmente Tá Mas e o companheiro Onde é que fica O companheiro Quando é verdadeiro E que ama Um ao outro Ele quer ver O outro crescer Tá Entendeu Né O que que o caixão Traz Pra você O caixão Traz pra você Uma vida nova A chance De mudança A oportunidade E essa mudança Pra você É sair de um lugar E ir pra outro Tá Não tô falando Só questão profissional Também Tô falando Questão Mudança Porque o que você Busca O que você Tem em mente Já vem No seu caminho No seu destino Então a partir De agora Procure Ter a paz A tranquilidade Pra tomar As decisões E você Precisa Tomar As decisões Tá Porque não adianta Se dar conta Que não é feliz Que tem tudo Pra mudar A situação Mas não tomar Atitude É pensar em você Você tem tudo Pra ser feliz Deixe o que magoou Deixe todas as tristezas E traições Pra trás Porque agora Sem sombras De dúvidas Você tem a sorte No seu caminho Então aproveite A chance Usando a sua Razão Deixa de viver Nas ilusões Porque tem Coisas novas Pra viver Ciclos novos Tanto pessoal Financeiro Profissional Aonde traz Um leque De opções Trazendo pra você Um compromisso O que que tem Esse compromisso Esse compromisso É dado pra você Oferecido pra você Por merecimento Baseado No merecimento E na lealdade E fidelidade sua Então permaneça Como você é Porque você tem A vitória No teu caminho E essa vitória Traz pra você A realização Dos teus objetivos Que são Ter liberdade Oportunidade E melhoria Financeira Porque financeiramente Você também tem Coisas pra resolver Mas você consegue Até então Tem sofrido demais Tem carregado Muitos karmas Que não são seus Mas a glória E o êxito Já começa Aparecer A luz No fim Do túnel Tem algo Vindo pra você Isso que você Precise Que vem pra você Tem a ver Com justiça Algo que você Precisa Resolver Pra poder Ter a tua liberdade E poder viver A tua vida Você vai conseguir Já está No seu caminho Vá Viva E seja Feliz E para você Que escolheu Santa Rita De Cássia Vamos ver O que ela Traz Pra você Se preparar Para o que vem Por mais Que a gente Deseje Alguma coisa Muitas vezes Isso mete O medo Quando chega Mas você Consegue lidar Com isso Então agora É hora De se manter Calma Calmo Manter a tranquilidade E a serenidade Porque a sua glória Está no caminho Você tem uma estrela E chegou a hora Dela brilhar Isso faz parte De um compromisso O que que tem Esse compromisso Esse compromisso É melhorando Estabilizando O seu lado Emocional Revelando As coisas novas Que vêm Para você Onde você Consegue Se afirmar Tendo Aquela Estabilidade Tranquilidade Tem a ver Com casa? Tem Por quê? Porque é a parte Da sorte Que entra Na tua vida Mandada Pelo lado Espiritual Mandada Pelo universo E isso tem tudo A ver Com seus ancestrais Tá? Então agora Chegou a sua hora E a sua vez Em breve Tem pessoas Entrando em contato Com você Essas pessoas Trazem Para você A oportunidade De uma vida Melhor E de uma chance Mas tome Tome muito Cuidado Com as pessoas Que estão Cercando Você Tá? Porque tem Gente Muito falsa Dissimulada Principalmente A figura De uma mulher Tomando cuidado O que você Busca Tá? Isso tem a ver Também Com a figura De um homem O que que tem É um casal Tá? Quando eu falo Casal É um casal Agora Nesse sentido Aqui É um casal Mesmo Formado Tá? Então agora É observar A situação Porque Essa pessoa Dessa mulher E desse homem O seu lado espiritual Vai mostrar E revelar Tá? Por quê? Porque você tem Tudo para renascer Na vida E se dar bem Mas infelizmente Esses dois aqui Puxam você Para baixo Para trás Tá? Puxa para baixo E ainda Para trás Para ver se Consegue Atirar vantagem De alguma coisa E ao mesmo tempo Quando pode ajudar Não ajuda Mas você Tem como Recomeçar Na vida Para Atingir Os seus Objetivos Então Esse casal Falso Dissimulado Maldoso Daquele tipo Que faz Qualquer coisa Para se dar bem O resto Que se lasque Então Se mantenha Calmo Calma Porque todas Essas dúvidas Que você tem Por causa Desse casal Você teve Perdas materiais E até Então Parece que Vive preso Na situação Mas você Consegue Se desvencilhar Você consegue Ter a liberdade Porque aí sim Você vai ter O seu progresso No seu caminho Use a razão A partir de agora Deixando a emoção De lado Porque até então Viveu numa ilusão Acreditando demais Nas pessoas Tem sido Sofrido Tem sido Dolorido Tem Mas tudo isso É mostrado Para você E tem que ser Mostrado Porque aí Você vai Ouvir Da boca Dessas pessoas A maldade A inveja E ciúmes E vai ver As pessoas Falando Tá Então é aquele Tipo de coisa É vendo Para crer Então você Vai ver Vai doer Vai magoar Vai Mas isso É necessário Porque aí Você vai Como diz Cair a ficha Em você E você vai se Dar conta Que precisa Tomar as atitudes Tomando as atitudes Você consegue A fazer a mudança Porque o navio Traz para você Uma mudança E essa mudança Tem a ver Com a viagem Tá Porque isso Muda o teu caminho Muda a tua Trajetória O teu destino Seja grato A tudo E a todos Tá Que por mais Que a gente Passe por Sofrimentos Tristezas Sempre tem Alguém Que de alguma Forma Vem dar Um apoio Vem dar Uma ajuda Tá Sempre E sempre Permaneça Na sua Lealdade E fidelidade Porque a partir De agora Através De uma Pessoa Amiga Você vai Conseguir A se Realizar Liderando Realmente A sua Vida Porque Muito Em breve Para você Você consegue Realizar O que você Busca Então Se mantenha Firme Porque Muitas Vezes A pessoa Precisa Resolver Uma situação E não Consegue Tem algo Para negociar Para vender E não Consegue Mas Agora Isso Já está No seu Caminho Porque a Justiça Está sendo Feita E quando A justiça É feita O resultado Vem E para Você O resultado É positivo Tá Ó Justiça Então Deixe De sofrer Acredite 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 Em você Porque Já teve Muitas Tristezas Aborrecimentos Aonde Deixavam Você Insegura E inseguro Mas Mas Agora A estabilidade Que você Tanto Busca Também Tem a ver Com o lado Sentimental Tá Tem algo Vindo Para você Novo Algo Que você Não Conhece Pessoa Que você Não Conhece É bom É Tome Cuidado No sentido Assim Se proteger Observar Mais Mas Essa pessoa Que vem Para você É bom Porque vem Para ajudar E por Merecimento Acredite Na sua Capacidade De superar As situações Complicadas E se Realizar Ser Feliz Vá Viva E seja Feliz Você Consegue E para você Que escolheu Santa E de Virges Vamos ver O que Ela traz Para você Estou Com muitos Problemas Preciso Resolver Minha Situação Financeira Estou Esperando Algo Que vem Para me Ajudar Muito Mas Isso Parece Que não Sai Se Mantenha Calma Calma Emocionalmente Tá Porque Às vezes A pessoa Acaba Ficando Desesperada Ansiosa E Isso Só Atrapalha Tá Com tudo Isso Só vem Pensamento Negativo Como Eu sempre Falo E vou Falar O nosso Pensamento Tem que Ser Positivo Independente Do que A gente Esteja Passando Porque O nosso Pensamento Faz parte Da nossa Energia É aquilo Que a gente Atrai Entendeu Tá tendo Tristezas Incômodos Tá Mas se Mantenha Firme Ó Tem algo Vindo Para você Isso Que vem Para você Traz A tua Liderança A tua Força Porque Porque você Consegue Atocar A tua Vida Em Frente Porque Te Traz A Prosperidade E Isso É Muito Bom E Também O que Vem Para você Tem a Tem a ver Tem a ver Com o lado Sentimental Tá Se Mantenha Firme Na Sua Razão Já Viveu Em Certas Ilusões Por Idealizar E Confiar Demais Em Certas Pessoas Mas Agora O que Vem Para você Tem a ver Com a Figura De um Homem Tá Essa Pessoa Esse Homem Faz Parte Do Teu Destino Independente Da Pessoa Aceitar Querer Viver Ou Realizar Ou Não Tem que ser Falado Porque o Tarot Mostra E Fala Se a Pessoa Usar O Livre Arbítrio Dela Para Aceitar Viver Ou Não Aí É Uma Questão Dela Tá Mas Isso Está No Teu Caminho Aonde Faz Parte Da Justiça Divina E Da Justiça Da Terra Também Tá Porque Já Sofreu Demais Contraições E Decepções Mas Agora É Hora De Mudar Agora É Hora De Ter Uma Vida Nova Então O Teu Lado Espiritual Te Avisa Orienta Você Dizendo Que Teus Objetivos Que Você Tanto Busca Você Consegue Realizar Tá Mas Se Mantenha Calada E Calado Porque Porque Isso É Um Compromisso Verdadeiro Fazendo Parte Do Seu Ciclo Novo Do Seu Recomeço Sua Oportunidade E Agradeça A Deus Por Ter A Oportunidade De Recomeçar Então Agora Lide Com Toda A Falsidade Reconhecendo Porque Você Usando A Sua Intuição Prestando Atenção Nas Atitudes Das Pessoas Você Vai Ver Quem É Quem Então A Partir De Agora Para De Sofrer Porque Vem Da Justiça Para Você A Vitória Lembra Justiça Da Terra Vitória O Que Você Está Precisando Para Tocar A Tua Vida Em Frente Com Segurança E Estabilidade Isso Tem A Ver Com Decisão Da Justiça Com Lado Financeiro E Moradia Tá Então Agora Segurança E Estabilidade Vem Porque Você Entra Num Período De Sorte E O Que Que Tem O Caixão No Seu Caminho O Caixão No Seu Caminho Já Está Vindo As Oportunidades Para Viver Uma Vida Nova Então Não Se Mantenha Triste Aborrecido E Aborrecido Achando Que A Sua Vida É Só Isso Só Essa Situação Pesada Ruim Que Está Vivendo As Oportunidades Vêm Então Não Tenha Dúvidas E Deixe As Dúvidas Para Trás Porque A Sua Segurança Estabilidade Te Trás A Felicidade Que Você Sempre Sonhou Cortando O que Não É Bom Se Afastando De Pessoas Negativas Você Consegue Ater A Paz Tão Desejada Então Agora É Hora De Você Se Reequilibrar Se Estruturar Porque A tua Lealdade Vai Ser Valorizada E Reconhecida E Recompensada Com Lealdade E Fidelidade Tá Por Que Porque Você Tem Um Êxito No Teu Caminho Então Agora O que Você Busca O que Você Sonha Vem Vem Pelo Lado Financeiro Pra Você Poder Viver A tua Vida Com Dignidade Tranquilo Tranquila Porque Batalhou A vida Inteira Praticamente Pra Conseguir Isso Isso É Seu E Vem E A Justiça Libera Pra Você Então Baseado Na Sua Então Baseado Na Sua Esperança Na Sua Fé E No Seu Merecimento Esforço O que Vem Pra Você Muito Em breve Revelado Pela Justiça Porque Você Merece Vá Viva Se Realize Seja Feliz Opxal Oriô Povo Cigano Salve Sua Estrela Salve Santa Saracali Salve A Espiritualidade Salve As Santas Com Seu Discernimento Trazendo Esperança Força Saúde E Muito Axé Pra Vocês Com A Força A Luz E A Benção De Oxalá Jesus Cristo Na Viva A Viva A Viva O